...de cabelo, no filme fotográfico, no absorvente íntimo... ...pemarela. Ô, Madi, até no absorvente íntimo tem minha danada celulose. Ô, você vê! Ô, mãe, vem fazer a comida, eu tô com fome. Já vai, papai! Mamãe tá indo, mamãe tá indo. Já tá terminando de conversar com o pessoal de pingo d'água aqui. Pera aí. Tá hoje. Ô, mãe, vem fazer a comida. Já vai, mamãe já falou que vai, já vai. Não pode esperar um pouquinho? Falou, acumate. Ô, mãe, vem fazer a comida, eu tô com fome. Gente, é isso, negócio da celulose, tá? Vê se faz alguma coisa, porque eu tenho que ir lá, que esse menino tá me tirando o cérebro. Ô, mãe, vem fazer a comida, eu tô com fome. Já tô indo, eu já tô indo, meu filho. Eu vou dar um risco nesse menino que vai aprender. Vai cozinhar com a... Olha, e ela está certíssima, viu? Mas também a celulose está presente em muitos outros produtos. Ó, nas tintas e nos solventes, no processo de fabricação das telhas, nos tijolos, nas cercas, nos potes. Agora, o mais interessante é que 100% deste eucalipto e celulose, eles vêm de florestas devidamente plantadas para este fim. Ah, doutora, posso fazer mais uma pergunta? Ah, eu ouvi dizer que o eucalipto prejudica muito o solo, consome muita água, prejudica a biodiversidade e as comunidades vizinhas. Ouvi dizer, inclusive, que o tanto que ele cresce pra cima, ele cresce pra baixo. É verdade, doutor? Ótima pergunta, doutor. Mas isso não é verdade. Não é verdade mesmo, isso é um mito, sabe por quê? O eucalipto só consome mais água no período das chuvas. Na época deste ar, ele reduz a sua transpiração. E as suas raízes crescem no máximo 2 metros e meio de profundidade. Assim, não atinge os lençóis freáticos. Resumindo, o eucalipto consome a próxima também com a mesma quantidade de água de uma árvore de floresta nativa, doutor. Tem mais um detalhe, doutora. O eucalipto, ele não é prejudicial ao solo. Muito pelo contrário. O seu cultivo dura em faixa de 7 anos. E nesse tempo, ele atua em benefício do solo. Protegendo e contribuindo para o melhoramento de sua drenagem, a aeração e armazenamento de água. Como isso é possível, doutor? É simples. Quando o eucalipto é colhido, as suas cascas, galhos e folhas ficam na floresta para se decompor. Protegendo assim o solo da erosão. E o solo acaba absorvendo os seus nutrientes. Pois é. E o setor dessas florestas plantadas tem um compromisso muito sério com a preservação da fauna e da flora. Como o eucalipto é plantado junto das outras árvores, nós temos sempre uma grande área de preservação permanente. Então, uma floresta de eucalipto gera centenas de empregos direta e indiretamente, não é verdade? Exatamente. Isso sem falar nos viveiros, onde serão produzidas as mudas, assim como a manutenção das florestas em desenvolvimento. Precisam de mão de obra qualificada e geram empregos. Isso sem falar nas estradas, por onde passarão os carregamentos de madeira. Elas precisam estar em ótimas condições e assim sai todo mundo beneficiado. Muito bem, muito bem. Estou vendo que o doutor questiona tudo, aprendeu tudo direitinho. Sim, sim. Eu estou tão interessado nesta árvore que irei me aprofundar em meus estudos e pesquisas sobre ela. Oh, mas vamos voltar à nova invenção do doutor sabe tudo. Afinal de contas, essa máquina funciona ou não funciona? Mas é claro que funciona. Funciona perfeitamente. Só falta fazer alguns ajustes. Verificando a repipoca retorcida da parafuseta. Responde conferindo a bússola de mão e contramão. Funciona. Engaixando a bieleta. Conferindo a pressão de combustível. Oh, doutor, tem certeza que essa máquina funciona? Mas é claro, confie em mim. As pilhas de rapadura carregável de energia estão todas carregadas. É, conferindo o motor de explosão do tempo. Verificando o mapa universal da roda roleta. E os foguetes de proporção de São João estão prontos para misturar. Corre! Ah, doutor! Isso é graça. Tudo pronto, doutores. Podemos viajar no tempo e salvar a reserva florestal. É, eu não vejo a hora de viajar nessa máquina do tempo. Então, vamos para a máquina do tempo com o auxílio do seu controle remoto viajar no tempo e salvar a reserva florestal. Vamos? Vamos! 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 Ah, 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 doutores, eu estava aqui pensando. Será que precisamos ir nós três? Eu posso ficar aqui esperando, não? Deve ficar tudo muito apertado dentro da máquina. Nós três lá dentro, não? É, ureca! O controle remoto do tempo funciona perfeitamente. Controle remoto do tempo, doutor? Sim, doutora. Com ele, podemos voltar no tempo, adiantar e pausar. E ele será muito útil para salvar a reserva florestal. Vamos? Vamos! Vamos! Bom, mas antes, temos que descongelar o doutor questiona tudo. Uuuh, o que aconteceu, hein? Ah, nada. Já estávamos pronto para nos dirigir a máquina do tempo e salvar a reserva florestal. Vamos? Vamos! 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 Ah, sabe o que é, doutores? É o que eu estava pensando aqui, sabe? Se realmente essa invenção funcionar, será um grande barco histórico e evitar incêndios e queimados é só uma das poucas coisas que podemos fazer. Mas antes, eu preciso fazer uma ressalva. De acordo com inúmeras teorias de vários cientistas, voltar ao passado pode trazer grandes prejuízos para o futuro. Eu já havia pensado nisso, doutora. E com precaução, vou regular a máquina do tempo e o controle remoto do tempo para funcionar apenas duas vezes. Depois disso, todas as informações serão apagadas e nunca mais poderão ser utilizadas. Pronto! Esse doutor sabe tudo, sabe tudo mesmo! Agora sim, poderemos viajar nesta máquina do tempo. Vamos? Vamos! 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 O que é que está acontecendo? A CIDADE NOVA 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 DIAINE NOVA BOMBINHA O o fogo logo começasse. Vários animais morreram e várias pessoas tiveram que sair de suas casas. Eu jamais faria isso. Eu sei como é importante preservar o meio ambiente. Como eu ia saber que uma simples brincadeira com uma bombinha pudesse causar um estêndio? Você não teve a intenção, João. Foi somente infeliz em jogar as bombinhas perto das árvores. Como a sua mãe te chamou, ô João, vem comer, menina, a comida vai esfriar. O Ceruto teve nem como evitar. Hum, hum, então já sei. Então provem que vocês estão dizendo a verdade. Ok. De novo? De novo. Mas, doutor, eu vou começar porque eu preciso falar uma coisa pra senhora, doutor. Doutor, com o senhor também eu quero falar uma coisa. Doutor, olha, se eu falar com o senhor... Começarei pelas questões pessoais. Seu nome é João Ricardo. O que é? Tem 10 anos. Sua mãe se chama Maria, seu pai se chama Pedro. Tem uma irmãzinha pequena que se chama Bianca. Você faz aniversário no dia 25 de agosto. Ah, já sei o que que é. Vocês olham nas minhas redes sociais, no meu Instagram, no meu Facebook. É por isso que vocês sabem. Essas informações estão todas lá. Você usa cueca amarela com bolinhas vermelhas. A sua meia do pé esquerdo tem um furo no dedão. Prontinho. O que que foi? O que que é, doutor? Não, não fala isso, doutor. Não vai falar isso. Doutor, não fala, não fala. Até hoje, ele faz xixi na cama. E sua mãe já te chamou para jantar e vai chamar em 3, 2, 1. Jão? Ô, Jão, a janta tá pronta. Vem comer, menina. A comida já tá gelada. Se você não vier, eu vou aí te buscar, viu, menina. Já vou, mãe, já vou. Nossa, é verdade mesmo? Vocês vieram do futuro. Eu acredito, eu acredito. Mas não precisava falar que eu ainda faço xixi na cama, né? Foi a maneira que o doutor encontrou para você acreditar, lógico. E aqui, eu lhe apresento a minha mais nova, a magnífica, a fantástica, máquina do tempo do doutor Sabe Tudo. Nossa, que legal! Eu posso dar uma voltinha. Eu só vou ali ver o meu futuro. Enquanto logo... Infelizmente não, João, sabe por quê? É que a máquina do tempo foi programada para funcionar apenas duas vezes. Já utilizamos uma para voltar aqui no passado. E agora, precisamos retornar ao presente. Que pena! O que eu quero dizer é que de agora em diante eu vou tomar mais cuidado. Eu nunca pensei que uma simples brincadeira com uma pompinha fosse capaz de causar um incêndio. De agora para frente, eu serei o protetor da natureza. Leberai informações a todas as pessoas de como prevenir o incêndio. Uau! Eu já sei o que eu vou ser quando eu crescer. O que? Cientista! E vamos dedicar à preservação do meio ambiente. Agora eu tenho que ir embora que a minha mãe já deve estar... Tá preocupada comigo. Obrigado por salvar a minha... Já vou, mãe! Já vou, mãe! Obrigado. Já vou, mãe! Obrigado por salvar a minha... Já estou indo! Quem sabe a gente se botar... Você é fumo, mãe! Já! Estou terminando aqui com os meus amigos! Tchau! Já! Adeus! 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 Sorriu, mãe! Vem comer, menina! A comida já está gelada! Se você não vier, eu vou aí te buscar, viu, menina? Já estou aqui, ó! Mas como é bom a sensação do dever cumprido! Sim, conseguimos salvar a reserva e ainda por cima estamos deixando alguém que irá se dedicar à preservação do meio ambiente. É como ele mesmo disse, um defensor da natureza. Mas isso é apenas o início. Cada um tem que fazer a sua parte, porque se não houver a conscientização de todos nós, o nosso planeta estará sempre em perigo. A nossa missão está cumprida. Agora vamos voltar ao presente. Ainda devemos desenvolver muitas ações para proteger o planeta. Mas, dessa vez, nada de invenções mirabolantes. Utilizaremos uma nova estratégia, tão eficiente quanto a máquina do tempo. O que será, doutor? O que será, doutor? A conscientização e o diálogo. Ai, fabuloso, doutor! Ah, é fabuloso, doutor! Vamos? Vamos! 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 Espero que a gente consiga voltar. Vamos! Espero que a gente consiga voltar. Prezado público, assim termina a nossa história. Esperamos que a mensagem de conscientização nunca saiam de vossas memórias. A reserva foi salva graças a uma máquina do tempo, mas, infelizmente, no mundo real ainda não existe tal invento. Aqui, neste tempo presente, a humanidade de ser mais coerente. Cuidar da natureza também é dever do povo, porque, se não for assim, o nosso futuro estará sempre em jogo. Todos podem contribuir para a preservação do meio ambiente, porque existem vários Joãozinhos. Somente o nome é diferente. Nossa mensagem foi passada. O recado está dado. Agora, é com vocês. E a nós, o que vamos dizer é... Muito obrigado! Muito obrigado! Música Vá, vá Música Obrigado a todos os atores Obrigado a comunidade do Peino d'água A Secretaria Municipal de Educação A responsabilidade do Loló Da Lili, da Simônia E da direção da escola Quero agradecer ao Claudinei Do grupo Boca de Sena de Patiga A todos os seus atores A equipe da Cenebra aqui presente E quem não recebeu o boné Pode ficar aqui próximo ao carro da Cenebra Que eu e o Claudinei nós vamos entregar Obrigado a todos os atores Obrigado a todos os atores